Olá pessoal, faço parte da Império dos Importados, uma empresa há dois anos no mercado. Temos uma variedade grande de peças para carros importados e a diesel 4x4. Com os melhores preços da cidade, realizamos serviços em geral, como motor, suspensão, caixa de marcha, diferenciais e troca de óleo. Você é amigo que ama seu clube e dê preferência às empresas que fazem parte do torcedor fiel. Aqui na Império dos Importados você tem um desconto diferenciado amigo.